As tradições, os costumes e o passado estiveram em destaque no espetáculo Lugares Legados, que decorreu em Penamacor. Tendo o Castelo da Vila como personagem principal, os atores da saga histórica, criadores e produtores deste teatro, deram a conhecer aos mais jovens e relembraram os mais velhos de algumas das tradições mais marcantes da vila. Este pacto é um evento que resultou de um conjunto de entrevistas e de recolhas feitas pela saga histórica, que de facto nos apresentou este projeto e que o município de Penamacor acolheu, dando voz às pessoas mais idosas, mas não só, que falaram das tradições, que falaram da identidade do povo de Penamacor, que falaram dos monumentos, das lendas, da história, da tradição. Tudo isto veio hoje, nesta noite, a ser apresentado, porque de facto foi aqui mostrado ao público que veio assistir, de uma forma muito agradável, essas tradições e a forma como as pessoas viviam há uns anos atrás, comparando aqui o passado e o presente, e dando a conhecer também aos mais jovens, precisamente, aspectos típicos, característicos de Penamacor, e que uns que não conheciam e outros que recordaram. Portanto, eu penso que foi, de facto, uma noite excelente, com um teatro que envolveu o público e que, por vezes, não é fácil, mas que, de facto, foi muito interessante, também por essa forma, para além daquilo que as pessoas foram recordando e aprendendo, no fundo, sobre a sua terra, as suas gentes, as suas vivências, mas teve este lado também muito interessante, que foi o de participação direta do público que estava a assistir. O espetáculo envolveu todos os presentes e ninguém ficou indiferente à divertida peça. Senti-me, primeiro, recordei muitas coisas, algumas que eu não vivi, mas que eu ouvia contar aos meus avós e aos meus pais, e senti que, realmente, valeu a pena estar aqui e tenho certeza absoluta que as pessoas todas foram daqui para além de coração cheio, porque tocaram-se aqui em aspectos tão interessantes da cultura popular de Penamacor e das suas gentes, que, com certeza, vão reter na memória esta noite. Foi uma forma, de facto, de conhecer desde o hino de Penamacor aos bailos antigos, às conversas de taberna, às rumarias, às festas, aos bailos. Portanto, aqui foi tocado um bocadinho daquilo que os testemunhos que foram dados relataram e que, aqui, muito bem, foram colocados em palco. As saudades dos tempos idos e as marcas da desertificação foram notórias, num espetáculo que foi, acima de tudo, a celebração das memórias e do povo de Penamacor. Obrigado. 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 Obrigado.